E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Instabilidade continua. Aquela tempestade que estava no Oceano Atlântico vai diminuindo, perdendo forças. Mas ainda tem a capacidade de puxar tudo que está lá para cima para o Oceano Atlântico. E também interfere em São Paulo, principalmente no litoral. No interior do estado de São Paulo, o tempo já melhora bastante. O sol sai mais horas do dia. No litoral sai também, mas em menos tempo e com mais possibilidade de chuva temporais por causa da umidade. Tem umidade no ar, temperatura sobe, não dá outra. É formação de nuvens, de chuva e chuva que pode ser grossa e forte em pouco tempo e causar alguns problemas por aí. Como aconteceu ontem em São Vicente. Temperaturas elevadas no interior a 34 graus, 30 graus na capital, 28 a 30 no litoral. E amanhã sobem mais. E isso agrava a situação de instabilidade própria do calor. Chuvas e trovoadas isoladas à tarde, mas períodos de melhoria. Fim de semana com tendência igual. Grande abraço! Uomento Tempo Uomento Tempo Uomento Tempo